Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagesaérias.com.br Dia de hoje, uma segunda-feira, eu vou te ensinar como comprar passagem aérea pra Europa e pra Portugal com os melhores preços do mercado. A gente vai fazer algumas comparações aqui e eu vou te falar basicamente o melhor site que a gente tem hoje pra comprar essas passagens aéreas. Meu nome é Thiago, trabalho com essa questão de passagens aéreas, tenho um blog de passagens aéreas, tá? Sou especialista basicamente nisso e a minha função aqui, logicamente, é de passar os melhores preços, as melhores oportunidades pra você pagar barato, ter uma qualidade aí no atendimento, né? Onde você for comprar, né? Então essa questão pra mim é extremamente importante passar essa experiência pra você de uma passagem aérea internacional comprada aí com tranquilidade e 100% de segurança, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te ensinar como comprar passagem aérea de verdade pra Portugal e Europa com cupom de desconto e o melhor preço do mercado sempre. Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaéreas.com.br e ainda se inscreva agora. Todos os dias eu faço o meu melhor aqui. Já tem mais de três anos que eu trabalho fazendo esses vídeos para o YouTube pra ajudar as pessoas a encontrarem lugares, né? Onde você compra mais barato e também com uma segurança maior. A gente realmente, quando a gente fala de passagem internacional, é uma coisa muito mais complicada, mais complexa. Isso porque é um valor agregrado maior, né? E lógico, uma passagem aérea internacional você não pode ter problema. Imagina chegar no aeroporto e ter qualquer tipo de problema. Tá lascado, né? É uma coisa muito séria, né? Porque quando a gente tá aqui no Brasil, a gente consegue se virar melhor, né? Mas internacionalmente, as coisas são muito mais complicadas. Então a minha recomendação é que você cumpra num lugar que seja, que tenha uma credibilidade boa, tá? E que seja o melhor do mercado. Hoje eu indico a Capo Viagens. Capo Viagens, líder em venda de passagens aéreas internacionais, tá? O atendimento é VIP, tá? Então realmente é o melhor atendimento que você consegue hoje no Brasil, tá? É um atendimento de fato de excelência e tem nota 5, tá? Ou seja, nota máxima de 5 estrelas no Google, tá? Se você jogar Capo Viagens no Google, vai ver que a empresa tem nota máxima e mais de 1.785 comentários de pessoas que já compraram nessa empresa e dão todo o feedback, todas as informações aí sem problema nenhum, tá? Reclame aqui hoje não é parâmetro pra nada, pessoal. Tanto que a nota do reclame aqui da 1, 2, 3 milhas era enorme e tá? E deu no que deu. 1, 2, 3 milhas, Decolar, Max Milhas e por aí vai, né? São as piores empresas que você pode procurar hoje. São empresas grandes que não vai ligar se você comprou, se você viajou, se você não viajou, tá? Então compre de um lugar que se importe com você, tá? Parece uma coisa óbvia, mas realmente acho que faz toda a diferença hoje no mercado, tá? De venda de passarinhos aéreos, comprar num lugar que tem excelência, tá? Que vai realmente te ajudar a viajar com tranquilidade. A capa, ela te acompanha desde o começo da viagem até o final. O atendimento é 24 horas, tá? Pelo Facebook, Instagram e WhatsApp. Você manda uma mensagem, coisa de 20 minutos, pessoal. Eles já vão te responder. Tá acontecendo isso, 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 isso e tudo mais. Pode fazer cotações, tá? Pelo WhatsApp, sem problema nenhum. A Capo Viagens te ajuda a fazer também o check-in, tá? Então isso é perfeito pra quem tá viajando pela primeira vez. E é aquele negócio que eu te falei. Viagem internacional, coisa séria, né? Então você tem que ter uma empresa aí do seu lado, seu amigo, de fato, tá? Pra não ter problema. Você tem que dormir com tranquilidade. Porque passagem internacional, coisa, né? Não pode ter problema nenhum nesse quesito aí, tá bom? Lembrando que a Capo, ela emite a passagem no mesmo dia. Então você comprou a passagem, né? O site da Capo é o capoviares.com.br. Ah, Thiago, comprei essa passagem aqui pra Portugal. No mesmo dia, eles vão emitir essa passagem aérea pra você. E assim, tá garantido que você vai viajar. Não vai ter problema nenhum. Você vai jogar o localizador na companhia aérea. E pronto, acabou, tá? Basicamente, voos para a Europa e Portugal. Não recomendo comprar diretamente na companhia aérea. Por dois motivos simples. Primeiro, questão de imposto. Você pode pagar mais imposto. Pode pagar o IOF, tá? Pode pagar em dólar, converter pra real. É uma zona, né? É uma complicação, né? E a outra questão é a questão do atendimento. Essas empresas que vendem esse tipo de voo, Europa, Portugal, eles não vão te atender no WhatsApp, não. Eles não vão te atender no telefone. Nem atendimento em português, talvez eles tenham, tá? Então, compre num lugar, né? Abrasileirado aí pra você não ter problema. É uma coisa simples, pessoal. Mas que faça toda a diferença. E que vai te dar uma credibilidade. Vai te dar um conforto, né? Na hora de viajar. E cá, por viagens, eu coloco a mão no fogo aí. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Os preços são excelentes. Tem cupom de desconto de R$50,00 aqui, tá? Pra qualquer lugar que você for viajar. Pode ser Europa, Portugal. E os preços são os melhores do mercado, tá? São preços justos. São preços aí perfeitos pra quem quer viajar. Hoje nós temos várias promoções. E eu fiz um compilado de Portugal e Europa. E eu vou colocar aqui pra você no meu blog. Eu vou colocar um link no meu blog, na descrição do YouTube, tá? Mas basicamente nós temos Barcelona, por exemplo, a partir de R$1.624,00, tá? Todas as taxas inclusas. Temos também, além de Europa, Portugal, temos Buenos Aires. Temos Argentina, né? Colômbia, Canadá, Estados Unidos, passagens executivas, né? Por menos da metade do preço aí das companhias aéreas. O preço é, de fato, uma coisa muito boa na Capo Viagens. Isso porque ela trabalha com milhas internacionais, tá? Mas, como eu te falei, não se engane. A passagem é emitida no mesmo dia. Tem nada a ver com 1, 2, 3 milhas. 1, 2, 3 milhas quebrou o mercado dela lá de bobeira, né? Já fiz vários vídeos aqui da 1, 2, 3 milhas. 1, 2, 3 milhas não tem nada a ver com a Capo Viagens nesse quesito. Capo Viagens é líder, é excelência, tanto em atendimento quanto em procedimento de emissão de passagens aéreas, tá? Então, assim, é uma coisa perfeita pra você comprar, uma tranquilidade, né? A passagem aérea emitida, acabou. Você tá garantindo que você vai viajar. Não tem palhaçada, tá? De você, por exemplo, ser emitida a passagem aérea 10 dias antes de viajar. Foi o problema que deu na 1, 2, 3 milhas lá, né? Que eles vendiam passagens aéreas que não existiam. Passagens aéreas que eles inventavam lá. Na Capo Viagens não existe. Você vai pagar o preço justo, tá? O preço certo da passagem aérea, tá? E aí, é emitido no mesmo dia. Acabou, pronto, acabou. E é isso aí, tá bom? Então, é assim que a gente tem que trabalhar com honestidade, né? Sempre nos nossos negócios, né? E o bem sempre vence, né? No final, né, pessoal? Isso aí é uma coisa incrível, né? Então, compre num lugar que tem excelência. É um lugar que eu tô te indicando, que eu tenho certeza aí. Coloca minha mão no fogo pra você comprar essa passagem aérea. Procedimento pra comprar é muito fácil. Vou entrar no site da Capo Viagens. Aqui tem várias ofertas, né? Da Europa e Portugal que eu separei pra vocês. Vários com preço excelente, tá? Internacionais tem várias. Nacionais também. No dia de hoje, né? Que é hoje, dia 10 de setembro. E eu tenho certeza aí. Você pode voltar aqui nos comentários pra me falar se deu certo. Ou se não deu. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Tudo de bom pra você. Uma segunda perfeita. Uma semana cheia de realizações pra você. Meu nome é Thiago do Desconto Passagens Aéreas. Tô aqui pra te ajudar, tá? Forte abraço. Tudo de bom. E até mais! Tchau! Tchau! Tchau!